Música Conversamos com Cátia Araújo, secretária de ação social aqui no município de Santo Antônio Jesus que na manhã desse sábado, dia 5 de julho, participa da solenidade de entrega de um veículo SPIN 0km ao Conselho Tutelar. Secretária, qual a importância de um evento como esse, de um instrumento como esse para o Conselho Tutelar deste município? Bom dia, TV Sagem. É de suma importância e de muita alegria esse instrumento para o nosso trabalho, principalmente no que se diz respeito ao trabalho do Conselho Tutelar, que é um trabalho de relevância e importância e que o deputado teve a sensibilidade, o deputado Amaury Júnior, sensibilidade de nos presentear, presentear o nosso município com a Zafira Chevrolet, confortável, amplo, capaz de atender as nossas necessidades com segurança, um automóvel zero quilômetro, então a cidade fica feliz, o Conselho está muito feliz, a equipe representada por Auristela também é mais um avanço que o Conselho Tutelar tem com a anuência do deputado Amaury Júnior. Eu agradeço, em nome do prefeito Humberto Leite, essa pasta, esses equipamentos, além do carro virar uma geladeira, um frigobar, cinco computadores e um fogão. Então, isso aí vai equipar o Conselho e vai nos trazer maiores benefícios, porque nós vamos poder atender a comunidade com maior capacidade, com mais segurança e com mais qualidade. O que quer dizer da eficácia do trabalho desenvolvido pelo Conselho Tutelar aqui no município de São Antônio de Jesus? Por favor, repita. O que quer dizer da eficácia do trabalho desenvolvido pelo Conselho Tutelar aqui no município de São Antônio de Jesus? O trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho bem relevante, a gente está caminhando, cuidando das nossas fraquezas, tentando acertar mais, a Secretaria de Ação Social tem dado muito apoio e a gente está procurando aumentar o nosso apoio ao conselheiro, porque é um trabalho que norteia a ação social e que tira as crianças de situação de vulnerabilidade, de rua, de violência, de abuso. Nós estamos podendo atender com muita competência. Secretário, como é que está o andamento das obras lá do CREAS e do Céus, na UBISUM? Na UBISUM a obra está em andamento, está em 59% de construção, existe uma construção que já está em sua fase quase final, que é o CREAS, existirá também a construção de um CREAS e nós estamos pedindo também ao deputado Amaury que ele possa nos contemplar com mais um CREAS, que nossa cidade está chegando a 100 mil habitantes e a nossa demanda de criança e de adolescente é muito alta e nossos CREAS já não estão comportando com tanta qualidade na qual nós estamos pregando esse atendimento. A TV SAGE agradece os passos que abertam as suas considerações finais. Nós agradecemos e agradecemos mais uma vez a equipe do Conselho Tutelar, a todos os funcionários, ao deputado Amaury pela emenda e ao prefeito pelo apoio. E com certeza estaremos enviando motorista, tanque cheio de gasolina, manutenção dos carros, essa aí o prefeito já fechou essa parceria e estamos aguardando mais benefícios para melhor atender a nossa comunidade. E aí